Galera, no vídeo de hoje eu estou ensinando vocês a como vocês estarem pegando o Lança Infernal facilmente. Galera, caso goste do conteúdo, não deixe de deixar aquele like para ajudar o canal e se inscreva para continuar acompanhando. Beleza? Se mais demoras, bora para o vídeo. E aí, pessoal, quem não conhece, eu sou o Sig, e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, estou ensinando vocês a como vocês estarem pegando o Lança Infernal facilmente. Galera, para quem não sabe o que é a Lança Infernal, é essa espécie de espada roxa que cai nos inimigos quando você ataca eles. Essa espécie de espada roxa, que seria a Lança Infernal, ela causa um dano adicional nos inimigos. Ela cai em determinada quantidade de chance. Não é toda vez que você ataca que ela vai cair. Ela tem uma porcentagem para estar sendo acionada. Galera, devido ao evento que a gente está tendo agora de Natal, é possível não só você conseguir a Lança Infernal, mas conseguir a Lança Infernal para todos os personagens e até um aumento de ataque especial. Bom, aí para vocês pegarem essa Lança Infernal, vocês vão precisar deste traje aqui, tá? Que eles estão dando de Natal, o pacote visual de Natal. Esse traje, ele ocupa o total de cinco peças visuais. A parte de cima, a parte de baixo, a luva, a bota e a calça. Isso aqui ele não equipa, né? É, se dizer, nos quadradinhos. Mas, no caso, se eu colocar aqui uma bota, ele vai ser desequipado. Por causa que ele equipa todos esses slots. Bom, e por conta disso, esse traje, ele ocupa o total de cinco espaços. E ali embaixo, a gente consegue ver o detalhamento do pacote da Seação 5, né? Que com quatro peças visuais da Seação 5, a gente consegue pegar lá a Lança Infernal mais três. E como esse evento também está dando o Nariz da Rena, que também aumenta ali em mais um, né? De pacote visual da Seação 5, se a gente pegar a cabeça do traje, né? Desse pacote visual de Natal, a gente vai para oito. E a gente consegue pegar ali o segundo efeito do pacote, né? Vai para duzentos e cinquenta. Para vocês pegarem esse traje, basta vocês virem aqui em Refino, tá? Aqui em Construções, vim aqui em Evento. Aqui embaixo, vai ter o traje, tá? Tem aqui o pacote visual, né? O que dá cinco e tem a cabeça. Bom, para vocês grafitarem esse pacote, vocês vão precisar de trinta pedaços desse aqui de presente. Trinta para grafitar o pacote e trinta para grafitar a peruca. Que seria a cabeça aí do sete. Bom, aí eu conselho vocês primeiro fazer o pacote. Porque aí você já pega um astralonso infernal e depois já pega a peruca. Esse já fica com seis peças. Mais a asa do Arquion, que também dá efeito de Seat, são cinco. E o nariz aqui de rena dá oito. Aí vocês conseguem pegar o ataque especial ali, mais vinte e cinco. Eu estou com sete aqui porque eu estou usando o traje, né? Do Amos Deus de classe dele. Só que isso aqui uma hora vai sumir. Então, a gente não pode contar com ele permanentemente. Mas se vocês pegarem o pacote, pegarem a asa do Arquion e o nariz e a cabeça desse sete aqui, vocês ficam com oito partes e conseguem pegar o ataque especial ali de duzentos e cinquenta. Aí os demais, você já pode ficar com sete. Você pega cinco do traje, um da cabeça e um da asa do Arquion. Você só precisa de mais um. Se sair algum outro evento ou se você tiver a diadema de Halloween, já inteira o oito também. Aí para farmar esses pacotes aqui, vocês precisam em missões de nível apropriado. Que é o quê? Missões que tenham o mesmo nível do seu personagem ou próximo disso, né? No máximo de dois levels a três levels, né? Quando mais próximo, maior a chance de dropar. Porque o Papai Noel, ele aparece em todas as fases do jogo. Só que se você for um nível muito elevado ou um nível muito baixo da fase, você derrota ele, só que não cai nada, tá? Então, aconselho vocês irem na fase que vocês tenham aí o nível apropriado. O mesmo nível da fase, tá? Porque aí é certeza que vai estar dropando a caixinha. Aí juntou trinta desses pacotes, basta vocês virem aqui em eventos, como eu mostrei para vocês, e estar craftando o traje. Craftou o traje, confirma e é só equipar. Quando vocês equiparem, vocês já tem o traje aí, né? Já tem aí a lança infernal. Bom, vocês podem ver. Como eu não tenho a cabeça ainda, eu já estou com seis peças. Quando eu colocar a cabeça, é para sete. Eu só preciso de mais uma parte, né? Para estar completando aí todo... Está pegando oito partes do ataque especial ali embaixo. Com dez, vai aumentar mais duzentos. E com doze, vai aumentar o dano crítico e todos os atributos. Mais o oitenta e cinco. Aí futuramente pode ser que eles tragam mais traje para a gente, né? Ou a gente consegue pegar em outros eventos, ou abrir no S.E. A gente consegue pegar todos os efeitos ali e dar uma ajuda bastante no nosso personagem. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, galera, como eu falei para vocês, não deixe de deixar aquele like para ajudar o canal. E caso querem receber mais conteúdos como esse, basta vocês se inscreverem. E para ser notificado, é só ativar o sininho logo lá. Então é isso aí. Até a próxima aí. Tchau. 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 E aí